Olá, tudo bem com vocês? Esse é o canal Vânia Costa, sejam todos bem-vindos. E a cidade que estou visitando hoje é Camaçari, Bahia, localizada na região metropolitana de Salvador. E foi nessa cidade que eu nasci e cresci. Aqui eu comecei a minha história com as artes, com a dança, com o teatro, e eu vou mostrar um pouco da minha cidade para vocês, e é claro, dançar aquele forró. Primeira parada, Horto Florestal. Aqui, irei mostrar a árvore que deu origem ao nome da cidade, Camaçari, que em Tupi-Guarani, significa árvore que chora. Mas aqui, apenas encontrei uma jovem árvore ainda em crescimento. Mas tive informações que a encontraria num tamanho maior no centro administrativo da cidade. E fui até lá conferir. E eu a encontrei, uma bela árvore, Camaçari. Ah, e sabem por que é chamada de árvore que chora? Devido ao orvalho, que cobria a copa das árvores com gotículas de água. Agora, vamos conhecer o centro da cidade. Essa é a Praça Abrantes. Já gravei alguns vídeos aqui. E na infância, meu pai costumava trazer eu e meus irmãos para brincarmos aos domingos. Mas a praça era bem mais simples. Essa linda fonte luminosa é de 2006, após a praça passar por uma grande reforma. Esse é o prédio da Biblioteca Infantil. Já trabalhei aqui. Deu até saudades. Mas não pôde entrar, pois estava fechado para a reforma. Essa é a Avenida Getúlio Vargas. Uma das principais ruas de comércio do centro da cidade. Ela me levará até a Praça Desembargador Montenegro, no coração de Camaçari. A praça tem esse nome em homenagem ao fundador da cidade. Agora, eu estou saindo da Praça Desembargador Montenegro e indo até a feira, que é permanente. E está bem aqui do ladinho da praça. Essa é a entrada principal da feira. E está sempre assim, cheia. E para quem gosta de feira, assim como eu, a gente encontra de tudo por aqui. Então, se vier a Camaçari, não deixe de visitá-la. E eu não poderia deixar de mostrar a antiga estação ferroviária aberta em 1861, hoje transformada em museu, onde é possível conhecer a história da cidade. Nesses trilhos, já não passam mais trens de passageiros, apenas trens de cargas. E eu fiquei aqui, esperando o trem passar, para lembrar da minha infância, quando ouvia o apito do trem e saia correndo para vê-lo passar. Mas ele não passou. Vai ficar para uma próxima vez. Bom, agora eu vou me preparar para dançar aquele forró para vocês. E antes de dançar, eu vou me aquecer e alongar um pouco. As mocinhas da cidade são bonita e dançam bem. As mocinhas da cidade são bonita e dançam bem. Eu dancei uma vez com a moreninha, já fiquei querendo bem. Eu dancei uma vez com a moreninha, já fiquei querendo bem. Eu dancei uma vez com a moreninha, já fiquei querendo bem. As mocinhas da cidade são bonita e dançam bem. As mocinhas da cidade são bonita e dançam bem. Eu dancei uma vez com a moreninha, já fiquei querendo bem. Eu dancei uma vez com a moreninha, já fiquei querendo bem.